Droga sintética conhecida como LSD, cocaína e 160 reais foram apreendidos pela polícia em ação na área central na última terça-feira com adolescentes de 17 anos. Na abordagem, o menor assumiu a propriedade da droga encontrada, dizendo que havia comprado de um desconhecido em São José do Rio Preto e que pretendia comercializá-lo em Barretos. Ele foi encaminhado à delegacia, onde, segundo informações, teria se evadido. Em busca pela casa do adolescente na área central, foram encontrados porções de maconha e mais entorpecentes contendo cocaína.